Então é óbvio que quando se faz uma crítica ao Congresso, quando eu venho e falo, olha, o Congresso era comprado, não estou me referindo a todos os membros desse colegiado, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Então, feita essa ressalva, eu não culpo a demonização da política pelo cidadão brasileiro, porque a gente teve agora, na sessão de sexta-feira, já que você também trouxe a baila e a figura do autoritarismo, a gente teve um presidente da Câmara atropelando o regimento e não colocando a voto, a reversão, a alocação dos 3 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate à pandemia do novo coronavírus. Assim, isso é de uma falta de empatia que beira a psicopatia, que beira a sociopatia. Eu, particularmente, prefiro um Congresso birrento e independente a um Congresso comprado. Agora, o que não pode acontecer é o Congresso passar a atuar flagrantemente contra os interesses, não só do governo federal, mas do país. Então, atropelando o princípio da separação dos poderes, que tem que ser independentes e harmônicos, colocando uma camisa de força orçamentária, se apropriando por chicanas legislativas de orçamento público, isso daí realmente não tem o menor cabimento. Agora, vamos lembrar, tivemos uma renovação, doutor, de 47% na Câmara Federal nas últimas eleições. Agora, vencer a velha política não é o desafio de uma eleição, é o desafio de uma geração. É o que eu disse, pelo menos agora, esses vira-latas, e são vira-latas mesmo, porque não tem pedigree moral, ficam escarafunchando o lixo para ver se acham alguma coisa, esses vira-latas na República, pelo menos agora, estão sem o filé, vão ter que se contentar com a carniça. Quem sabe, em alguns anos, a gente consiga fazê-los morrer de fome e afastar eles do erário público para a gente conseguir avançar as agendas que, de fato, são importantes para o país.